Música Fala galera, já são games de volta aqui com Black Ops 2 Vamos jogar uma partidinha em Frost DLC Apocalipse Vamos lá Música Música Ah, que isso Filha da puta, toda construção da janela Música 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 Caraca, é mentira Caraca, é mentira É isso aí galera, até a próxima partida É muito camper Vou camperar na próxima Valeu, fui